O presidente Jair Bolsossauro saiu do PSN, Partido Sem Líder, e vai fundar um partido novo. Quer dizer, partido novo já existe, ele vai fundar um novo partido. Qual deve ser a sigla deste partido? PDM, Partido do Mito, PT, Partido do Twitter, PSDB, Partido Soda Bolsominion, CUT, Central Ustra dos Torturadores, PSOL, Partido Social Olavista Liberal. Classificados Tabajara, país da América do Sul, sem saída para o mar, mas com clima de montanha, oferece vaga de presidente. Contrato de quatro anos podendo renovar, salário fixo, mas comissão, muita comissão. Excelente plano de carreiras, não exige experiência. Direito a casa, jatinho, plano de saúde e lhama particular. Mande currículo com foto para tabajara.gov. Atenção, exclusivo, conseguimos em primeira mão as gravações do encontro secretíssimo que houve entre Luiz Quinácio Lula da Silva e o presidente Jair Bolsossauro. Olha só, Bolsonaro, nós precisamos combinar como é que a gente vai falar da Globo. Tem que ver nisso aí. Vamos fazer assim. Eu falo mal da novela das nove que o dono do pedaço sou eu, tá ok? Tá, tudo bem. Eu não gosto muito daquele bone. Ele tem cara de quem votou em você. Aquele é um pestralha. O Olavo me falou que ele votou em você. E tem outra coisa, Lula. Globolício, só eu que posso falar. Tá ok? É. E o povo não é bobo. A baixa rede Globo é minha. Tá ok? Preocupado com o mau comportamento do seu filho Carluxo, o presidente Jair Bolsossauro resolveu castigar o menino. As notas do meu filho na escola e nas redes sociais estão péssimas. Por isso, eu cortei o Twitter, o Instagram, o Facebook e o videogame. Presidente, e a mesada? Vai cortar também? Agora, a mesada dele, só quem pode cortar é o Queiroz, ok? A final do Libertadores entre Flamengo e River Plate foi transferida de Santiago para Lima. A equipe de Caceta e Planeta descobriu o verdadeiro motivo dessa mudança. Pô aí, a gente estava animadão para ir lá para Santiago do Chile, torcer para o Mengão e quebrar tudo. Aí a gente soube que lá já estava tudo quebrado. Então nós pressionamos a Comebol para trocar o jogo para Lima, no Peru. Lá está tudo novinho. Vamos lá arrasar, quebrar tudo. Mengo! Mengo! Caceta e Planeta Pictures apresenta Casamentos em Cadeia Em um exótico país sul-americano, onde só se fala o português, os ânimos estão exaltados. Lula livre! É que um atual ex-presidente e ex-considiário acaba de atualizar a sua condição de liberdade, avisando ao povo que vai casar. É isso mesmo que vocês ouviram? O Lula vai casar! Lula livre, pelo amor de Deus! Ele acabou de sair da prisão, já vão jogar ele em outra? Tenham piedade! Companheiros, eu não tive escolha. A Janja roubou meu coração. E ladrão que rouba ladrão tem cem anos de paixão. E pra que o senhor quer cem anos, senhor ex-presidente? Eu só preciso de uns 12 anos. E se for puro malte, melhor ainda. E o que são essas ataduras todas? Olha, o meu presente pra Janja vai ser uma prática na minha reconstituição facial. Eu já mandei até o projeto pro Congresso. Vou ficar lindo. Lula lindo! Lula lindo! É... Mas voltando à festa. Os preparativos estão a todo vapor. É claro que o ex-presidente não deixaria de convidar seus companheiros de longa data. O pessoal do Sindicato dos Metalúrgicos. E aí, companheiro? Você vai no casamento do Lula? Claro! Eu vou a tudo que tem o dedo do Lula. Caramba! Que piada ruim! Desculpa, é que eu tô meio enferrujado. Entendeu? Eu sou metalúrgico e tô enferrujado. Essa não! Outra piada horrível! Alô? Alô? É do Caceta e Planeta. Pois não! Caceta e Planeta falando! Eu tô vendo vocês aí fazendo essas piadas horríveis. Eu queria dizer que no meu casamento eu não vou aceitar esse tipo de coisa. Se vocês fizerem mais uma piada ruim assim, vocês não vão ser nem desconvidados. Finalmente chegou o grande dia e milhares de fãs do rock'n'roll de todos os cantos do país se reuniram em São Paulo para celebrar o maior evento de música. Ei! Esperem! Isso aí é o Lulapalooza? Quem colocou isso aqui? O Lulapalooza não tem nada a ver com o casamento do Lula. Na verdade tem sim. Eu vou me casar durante o Lulapalooza. Eu confidei o PT todo e ia virar baderna de qualquer jeito. Agora é oficial. Lula livre! Lula livre! Mas o Lulapalooza foi um sucesso. A festa correu solta durante dias, regada a música, comida e bastante cana. E quem disse que eu não sei promover uma festa direita? Na verdade, ex-presidente Lula, o senhor deu uma bela festa esquerda, né? O que foi que eu disse? Essa é uma festa livre de trocadilhos ruins. Vocês estão oficialmente desconvidados. Pra fora! Saiam já, seus fascistas bolsominions! Bom, por motivos de força maior nós vamos ter que ficar por aqui. Ei, rápido! Alguém pode pegar pra mim um dos docinhos pra viagem? Ei, não esquece do bem casado, hein?